Baren, o que foi? O que aconteceu com você? Estou morrendo de fome, olha só! Todas as árvores frutíferas foram cortadas! Essa não! E agora, Baren, o que você vai fazer pra conseguir comida? O que você acha? Vou pedir uma pizza! Isso! Ótima ideia! Pizzas enchem as barrigas! Cheguei! Peraí, você falou em pizza e veio parar no esgoto? Muito nojento! Sim, aqui no esgoto tem pizza! Tem uma pizzaria? Que nojo! Quem é que vai comer coisas? O que? Você vai nadar no esgoto? Tartaruga! O que? Deixa eu comer uma pizzazinha aí! Você chegou na pizzaria das tartarugas ninjas! Vou comer tudo! Boa, Baren! E agora, você já está se sentindo um pouquinho melhor? Não! Então eu tenho uma ideia! Que tal comer sucrilhos? Mas onde tem sucrilhos? Desce o esgoto que eu vou te mostrar! Você tem que nadar, nadar, até subir de volta na superfície! Aí você vai correndo por um lado que você vai encontrar um lugar cheio de ratinhos! Tipo aqui? Isso! Mais pra frente, passe esses ratinhos malvadões! Esses também! Vamos fazer uma piada de esqueleto? Qual é? Os ratinhos querem me matar, mas eu já estou morto! O que? E agora você encontrou um cano! Está vendo esse cano surpreendente? Eu estou brincando de roda com a tia! Agora você desce bem rápido! Desci! E você vai chegar na cozinha! Olha quantas caixas de sucrilhos! Ali, dá para ver que ninguém nunca foi lá! Ali tem duas! Você não conseguiu comer nem os sucrilhos! Então sobe no sofá e pula direto na pia! De lá você consegue na geladeira! Você já viu quanta coisa boa tem para comer na geladeira? Tem peixe! Tem peixe, tem mel! E eu não lembro mais o que tem! Que tal a gente ir lá verificar? Espera aí, mas a porta da geladeira está fechada! Não está mais! Será que tem queijo? Tem queijo lá em cima! Oba! Vamos pegar e colocar... Tem leite de vaca! Bolinhos? Eba! Você vai ficar muito forte, Baren! Come tudo isso! Hum! Está bom! E o Baren passou o restante da tarde se deliciando na geladeira da Big House! Comeu tanto, tanto... Até que conseguiu encher o seu barrigão! Hum! Que delícia! O que é isso, Baren? O que aconteceu com você? Ei! Eu acho que criou pele! Você comeu tanto que ficou até barrigudo! É, e um pouquinho pesado! Meu roxo! Você não pode comer esse mel roxo! Ele é envenenado! Estou tão cansado! Vou dormir aqui atrás do mel, porque amanhã de manhã eu já consigo comer mais mel! Boa ideia, Baren! Agora que você achou toda a comida, você deve ficar por aqui! Só que não tem mais nenhuma árvore frutífera na vila principal! É verdade, mas tem muito mel aqui! Olha quanto mel! Então, galera! Se vocês gostaram desse vídeo... Deixa o like! Se inscreve no canal! E ativa o sininho das notificações! Um beijo da mamãe! E um beijo da aninha! Tchau, tchau! Tchau! Um beijo da mamãe!